Pega uma mão, pega a outra e pega, tá quentinho? Tá, vamos colocar a concentração nos ouvidos para ouvir com muita atenção. Mais uma vez, pega a mão, pega a outra e pega, tá quentinho? Sim! Vamos colocar a concentração na boca para ela ficar fechada enquanto o vídeo escuta a história. Última vez, pega uma mão, pega a outra e pega, tá quentinho? Tá, tá. Vamos colocar a concentração no coração para ouvir com muito amor e muito carinho. Ouvida bem, um pouquinho fechadinha e coração com muito carinho. Pera uma vez. Pega uma mão, pega a outra e pega, tá quentinho, tá? Vamos colocar a concentração nos ouvidos para ele escutar. Mais uma vez, pega a mão, pega a outra e pega, tá quentinho? Vamos colocar a concentração no coração para ouvir com muito amor e muito carinho. Ouvida bem, um pouquinho fechadinha e coração com muito carinho. Pera uma vez. Tchau, minha cara, boa lá. Vamos começar então com o nosso vídeo de atenção. Atenção, atenção. Agora sim. Olha lá, vai começar, hein? Pega uma mão, pega a outra e pega. Tá quentinho, tá? Vamos colocar a concentração nos ouvidos para ouvir com muita atenção. Mais uma vez, pega a mão. E a outra e pega. Tá quentinho? Vamos, Lívia. Vamos colocar a concentração na boca para ouvir com muito fechadinha enquanto ouvir escutar a história. Última vez, pega a mão. Todo mundo. E a outra e pega. Tá quentinho? Vamos colocar a concentração no coração para ouvir com muito amor e muito carinho. Ouvida bem, do boquinha fechadinha e coração com muito carinho. Pera uma vez.